Olá pessoal, hoje nós vamos abrir quatro caixas da abelha rainha. Vou começar por essa menorzinha aqui. Essa daqui é só o Dermopass, hidrata e afina de 230 gramas. Revista, removedor de calos da Dermopass. Aqui tem o hidrata e restaura de 130 gramas. Sabonete íntimo de morango. Bom médico, forte, amica. Shampoo de piolho. E tem gel fortificante para unha. Shampoo também. Mais sabonete íntimo de morango. Crioterápico, gel liporredutor. Dermopass, trata, hidrata e esfolia de 130 gramas. Dermopass, hidrata e afina de 230 gramas. Dermopass, hidrata e restaura de 130 gramas. Dermopass, hidrata e restaura de 130 gramas. A caixa aqui é só Dermopass. Dermopass, hidrata e afina de 230 gramas. E Dermopass, hidrata e afina de 230 gramas. Lá no fundão também é hidrata e restaura. E aqui é só Dermopass também, essa outra caixa. Então terminamos gente. Então é isso aí. Beijo para vocês e até o próximo. Tchau.